Oi, eu sou a Rilso, esse é o canal Cardato Receitas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma receita de patê de berinjá. Para isso a gente vai precisar de uma berinjela média, tá? Tem que fazer o seguinte, se tira aqui a parte de cima, a gente vai descascar ela toda, tá? Precisa tirar essa casquinha, para essa receita precisa mesmo tirar. Pronto, toda descascada começa a escurecer muito rápido, a berinjela tem que trabalhar muito rápido. Eu vou picar ela todinha, tá? Corta assim, depois você vai picando. Assim é mais rápido. Bom, vou botar de molho, tá? Precisa de 50 ml de vinagre. E água o suficiente para você botar ela de molho. Bota a água em cima do vinagre. Dá uma misturada. Aí coloca ela aqui, toda aqui dentro. Só vai mexendo de vez em quando, porque ela fica, ela sobe, porque ela é leve. Então, você vai mexendo ela aqui. Até a cor já muda, por causa do vinagre. Para de oxidar. Você vai deixar, vai ficar fazendo isso por cerca de uma hora, ela vai ficar aqui de molho. Você sempre, de vez em quando, você vem aqui, vai mexendo, tá? Enquanto ela está de molho aqui, eu vou mostrar para vocês o restante do ingrediente para fazer o patê. Esse patê não vai ao fogo, tá? Ele é cru. Vou usar azeitona. Vou utilizar uma colher de sopa de azeitona. Uma colher de sopa de cheiro verde. Salsa e cebolinha. Um quarto da xícara de chá de maionese. Uma colher de café de mostarda. Aqui tem um dente de alho médio. Um dente bom. Se você gosta mais de alho, pode botar mais alho. Bem socadinho, misturado com duas colheres de sopa de azeite. E vou utilizar uma colher de sopa de hortelã picadinho. Só que o hortelã eu vou picar na hora, porque senão ele fica preto. O sumo de um limão inteiro. Você vai tirar um limãozinho inteiro. Vai dar umas duas colheres de sopa mais ou menos de sumo de limão. A berinjela, que eu já falei, é uma berinjela média de aproximadamente 120 gramas, por aí, que é essa berinjela aqui. Sal a gosto, tá? A gente vai colocar, ainda esqueci do sal, mas sal a gosto. Pronto, já se passaram uma hora, a água até mudou de cor, tá vendo? Mudou de cor. Aí eu vou escorrer... Essa água, tá vendo? Tá vendo a cor da água? O ideal é deixar escorrer um tempinho, pra ficar mais sequinho, tá? Bom, eu vou utilizar esse processador aqui, tá? Você pode bater no liquidificador. Se você tem aqueles negócios de fazer bater, você pode utilizar também. É necessário você triturar. Eu vou colocar uma colher de sopa de azeitona sem caroço. Uma colher de sopa só pra essa quantidade. Cheiro verde, salsa e cebolinha, tá? Uma colher de sopa, bem generosa. Maionese. Um quarto de xícara de chá de maionese. Pode ser maionese que você quiser, de soja. Essa maionese comum que a gente usa, tá? Hortelã. Eu vou colocar... Vou tirar os talinhos e vou colocar só as folhinhas. Mais ou menos uma colher de sopa. Se você não gosta de hortelã, não precisa, tá? Você pode substituir o hortelã, pode substituir também a salsa e a cebolinha por outro verdinho que você gosta. Vou colocar só uma pitadinha de sal, tá? Pra não ficar salgado. Aqui tem duas colheres de sopa de azeite e um dente de alho grande, tá? Eu já soquei o dente, deixei o dente de alho e deixei ele aqui só pegando o gosto. O azeite pegando o gosto bem do alho. Uma colher de café, até de mostarda. Sumo de um limão. Limão que você preferir. Eu tô usando o limão galego. Agora eu vou bater mais ou menos um minuto, dois minutos, tá? Pra ele ficar uma massa. Pronto. Tá pronto aqui, tá vendo? Pra quem não come carne, derivado nenhum de animal, substitui a maionese pra maionese de soja. Em breve eu vou deixar, vou fazer a receita da maionese de soja. Real pra você que vai fazer a festa, às vezes, sempre tem, hoje em dia, é tão comum, né? Você encontrar uma pessoa que é vegana, que é vegetariana, não come derivado de carne, tem esse patê lá de opção pro seu buffet. Porque é bem legal. É bem saudável, bem gostoso. Então, eu acredito que não só ele, só as pessoas que são veganas, que são vegetarianas, que vão comer. Todo mundo vai gostar e vai comer dela também. É fácil, rápido, tá? Você põe na geladeira, deixa ele ficar geladinho, serve lá na hora, tá? Não é coisa que você precisar, não tem muito tempo pra fazer, fogo, não. Só bater e tá pronto o papel. Tá aqui, ó, bonito. Agora eu vou fazer um sanduichezinho. Pra fazer aquela torta salgada também, pra festa, pode utilizar, fazer uma de patê de berinjela. Vai ficar bem diferente. Vou colocar um pouquinho de hortelã aqui no meio. Dá uma refrescância. Pode fazer o sanduichezinho pequenininho, já deixar pronto. Bom, tá aqui um patê muito diferente, que não vai ao fogo, mas tem muita qualidade. Tá? Pra você colocar, até pra você colocar na sua festa, servir da forma que você quiser. Aqui é uma forma que eu gosto de fazer. Eu faço assim, você faz da sua forma. Arruma lá, coloca na mesa, bota a berinjela pra identificar legal. Fica bem bonito, vai ficar diferente. Tá? No seu, se você vende comida no seu restaurante, servir, deixar lá no buffet de salada, dessa forma, vai agradar muito os seus clientes. Vai ficar muito legal e vai agregar mais valor ao seu produto, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. É só no sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Um beijão. Aproveite mais a berinjela. E até o próximo, até o próximo vídeo.